para 720 né para 720 a 60 fps você tem mais quadro dentro da resolução 720p ok é essa mudança aí galera deixe nos comentários se vocês preferem 1080p 30 se eu botar 1080p 60 vai ficar um vídeo muito pesado para o pano youtube né ou vocês preferem 1080p 30 ou 720 a 60 quadros né eu acho que 724 pelo que eu tenho observado parece que tem uma resolução melhor por ter mais quadros tem menos perca de quadro então acaba tendo um resultado melhor mas eu vou esperar o resultado aí da do do que os comentários de vocês beleza vamos continuar jogando então para de enrolação vamos continuar jogando certo então fica aí a opinião dos inscritos do canal lembrando que eu estou jogando na versão do ps3 né galera parece que é o quarto jogo da série se eu não me engano certo e se vocês tiverem sugestões também para para deixar aí para mim jogar alguns jogos bacanas deixe nos comentários e não esqueça de avaliar o vídeo turminha linda meus amores ok hoje eu tô romântico hoje sabia que eu tô com dinheiro no bolso que eu tô com dinheiro no bolso ficou romântico vamos junto aí galera vamos parar de brincadeira ó se vocês quiserem ver a análise se vocês quiserem ver gameplay é aqui tá que você vê a análise o canal do tio zang tá lá aberto lá só análise não joga nada mas fica falando besteira no velho easy no easy e olha lá e eu tô me um pouco de dias para traçar os dólares por que que os caras estão usando tocha de dia e aí eu não entendi por que que os cara estão usando um tocha de dia velho eu entendi aí foi vacilo do jogo porra na moral isso que me irrita cara já começou com a munição baixa cara a que isso velho é isso que eu tô fazendo a água que tá na moral velho engraçado que esse laguinho aqui né porra tá na moral mesmo gostei dessa parte aqui mano tá bem bonito é mãe que você fica de que nesse joguinho antigo caraca mó bundão passando balão galera o jogo não tem idade não cara ó aqui já é terra tupi guaraní tá vendo ó fazendo emboscada nele os porta bem bacana o gráfico esse jogo aqui cara na moral para onde que eu tenho que ir nessa bagaça é oi 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 Porra! Porra! Ué! As chuvas desse ano eram torrentes. Então toda a área foi flutuada. Os vigilantes se espalharam ao longo e, bem rápido, eu não consegui ver ninguém. V퍼 elas no estar no mar! E deixe eles onde eles estão! Além de alguns sonhos por cima de mim, que querem me dar mal, então eu tive que enfrentar eles. Porra, vocês são estúpidos demais, mano. Metei a cara assim perto de mim. Eu perguntei por que meus compatriotos não vieram correndo quando eles ouviram os gols. Põe ele. Pô, podia dar pra dar uma escaladinha aqui na casa pra dar um head por cima, né? Põe ele. Ah, vou tacar. Tchau. Dinamite aí pra você, otário. Quebrou. Mano, era pra ter perdido as pernas ali, velho, mas tudo bem. Já não gostei dessa parte. Tipo assim, se o jogo... Olha só, na minha opinião, minha opinião... Se o jogo tem granada ou dinamite, qualquer coisa, qualquer projeto desse tipo... O personagem tem que reagir de acordo com a explosão. Se não, se ele explodiu, tem que perder uma parte do corpo, velho. Já não gostei, porra. Até agora eu tava gostando da trocação de tiro. Mas, porra... Jogo... Jogo sem granada... Jogo sem granada... E ele não tem reação da granada, é foda, mano. Porra, cadê o cara, velho? Pô, tô entendendo esse cara, mano. Pô, eu vim dali, né? Fala que eu fiquei preso aqui nesse... Então, você encontrou os Daltons? Não ainda. Mas eu tive o prazer de conhecer alguns de seus amigos. Música E depois que eu não tenho Psycho Patronica? Eu vou perder um jogo desse jeito. E aí... Ah! Estou tão ruim, hein? Não, não. Certo! E aí? Você perdeu oobylinho? Ah! E aí? Ah! Se vocês aprenderem a trocar tiro, vocês ficam na minha frente. Subi mais um nível, hein? Ponto disponível. Vamos botar mais um aqui. Zoom adicional. Seguro o fôlego, seja mais preciso. Ótimo. Falta mais dois pro pai ficar imbatível, hein? Falta mais dois, hein? Especialista, hein? Mais alguém? Os garotos tinham estabelecido uma reputação naquela época, então eles atrapalham todas as maneiras de refrafe à sua causa. E aí? Falta minha arma mesmo. Estrela da puta tá de doze, mano? Morte, irritante mestre. Você acha que eu não vou fazer? Morte aquele diabo! Fiquei com o trabalho! Ah, isso desgraçado, mete a cara aí, velho. Porra da arma eu não acerto o cara, porra! Justa matá-lo, porra! Vamos, seu otário, mete a cara aí, velho. Estão prontos para encontrar o fogo? Escuta esse assalto! Tem que ser escuro! Cadê, 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 cadê? Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá! Me dá! Você é o chefe daqui, mano? Ah, mano, pelo amor de Deus! Você é o chefe daqui! Você é o chefe daqui! Minhas reenforcências não havia onde para ser visto! Alguém que alguém o matou? Alguém que alguém o matou? Ué! Tô vendo você, hein! O que foi isso? Vamos, apenas, fazer isso! Vai, vai, me dá! Eu estou colocando você abaixo! Me dá! Me dá que eu quero! Eu estou colocando você! Eu estou colocando você! Uma velha! Vai, vai! Caramba, se você é o chefe! Meu Deus do céu! Está fácil demais, mano! Mas, infelizmente, um jardim materializado como se apresenta antes de meus olhos. Eu escrapei no topo para conseguir uma melhor vista. Hummm... Olha, acabou de ter caído dentro. Então, como você saiu? As portas de jardim foram abertas. Apenas então eu vi alguns personagens que estão passando por um bucho. Claro que eu segui. Mas aquele espanhol de Deus era como um espanhol de Deus. Menina de menina, onde vocês vão? Não corre para não se machucar. Vê? Então, eu acabo de começar a caminhar. E bem rápido... ... 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 A morte é muito boa, mano! Porra! Caramba! Da onde o cara tá me acertando que eu tô... Mano, eu tô abaixado entre o caixote e a... E a porra daquele... Daquela monte de terra ali, onde o cara tá me acertando da puta que pariu, velho! Só pode! Ah, vai tomar no cu, velho! Olha só, velho! Traz do concreto! Vai me atirar também! Toma, seu filho da puta! Ah! Vai, Tigrasado! Mete a cara! Tá onde o cara, velho? Mano, o boneco ficou preso na porra da... Não posso voltar, mano! Olha isso! Caralho! Não parece que tá indo de novo! Caralho! 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 Você está morto! Desculpa, filho de puta! Mostra-lhes como morrer! Não, não. O que você está morto? Você está morto, filho de puta! O que você está morto? Você está morto! Está morto! É morto! Você tem que fazer tudo! Você é morto! Você deveria ser morto! Você vai aprender a andar em câmera lenta. Sabe andar em câmera lenta? Então anda! É você ou eu! Eu estou com a natureza. É só para você! Eu estou com você! Você quer me fazer de novo? Agora você está! Die! Eu ainda estou com você! Eu me lembro que esses Dalton boys estavam lá em algum lugar. Estão juntos contra qualquer um que lenta eles. Isso é quando eu vi! Uma cobertura de fogo! Uma cobertura de fogo? Uma cobertura de fogo? Sim, Steve, mas isso não foi muito mais do que uma cobertura, realmente. Mas como é uma cobertura de fogo de fogo de fogo? Acho que ela flutou durante a fluta de 89. Agora, era um pneu de fogo ou um pneu de fogo? O que? Isso realmente faz diferença, Steve? Era um voo de fogo de fogo, com um arme de barro. Foi em que um pouco de fogo de fogo veio caindo de fogo de fogo. E esses vigilantes que me acompanham, não estavam em qualquer lugar. É um dos homens que estavam atingindo perto de mim. Eu pensei que eu vi algumas faces famílias. O que é a minha esquerda? O que é isso? Eu estava atingindo! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Isso é tudo por você! Clique fora daqui! Você é um homem! Peguei mais munição aqui, tá, meus retardados? Então tem munição pra trocar. Tá bonito. É você ou eu? Corte a mão! Eu estou acabando com você! Corte a mão! Alguém lá, os Daltons estavam esperando por mim. A pepita aqui por pé! 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 Não consigo acreditar que você continua perdendo! A pepita aqui por pé! 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 Eu tento fazer algo. Eu faço isso! Surrender só não é na minha natureza. Mas eu estou acabando com ele! Eu estou acabando com ele! Eu estou acabando com ele! A pepita aqui por pé! Você não me ajuda, garoto! Eu não me ajuda, garoto! Desculpa! Desculpa! Desculpa, garoto! Desculpa! 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 O que é que? Tem que pagar mesmo? Não, tá! Não! Mães e senhores, garotas e garotas. Mães e senhores, garotas e garotas, garotas e garotas. Mães e senhores, garotas e garotas, garotas e garotas. Mães e senhores, garotas e garotas. Merda, mano. Mães e senhores, garotas e garotas. Quem tá na metranca agora, seus lixos? Quem tá na metranca? Mães e senhores, garotas e garotas. Quem tá na metranca? Hã? É o pai que tá na metranca, porra. Tão pensando o que? Agora... Vocês vão ver quem é quem. Duelar com dois é foda, hein? Duelar com dois é foda, mano. Duelar com dois é foda, mano. Duelar com dois é foda, mano. Mark, the best, a lenda, filho da mãe, mandei dois pra vala, vão dividir o mesmo caixão, seus otários, caralho, eu sou o dono, mano, eu sou o dono de Stahl, Ismael, mano, tá lá, porra, mano, na moral, velho, porra, rapaz, meu irmão, o bicho pegou nessa fase, nossa, velho, esse cara foi muito chato, mano, tá lá, galera, fechando por aqui, muito obrigado por ter assistido, não esqueça de avaliar o vídeo, mano, esse duelo contra dois foi galáctico, mano, encheu o saco, velho, tamo junto, até o próximo vídeo, deixa o like, se você assistiu por aqui, é, quero deixar de like, não é pra deixar de like não, pra deixar o like, seu otário, tamo junto, até o próximo vídeo, fui, não se esqueça de ativar as notificações pros novos inscritos, hein, tá, beijinho.